O cavalo que foi furtado dentro de uma chácara em Carmo da Cachoeira ainda não foi encontrado. O animal foi um presente de aniversário para uma garotinha de apenas 11 anos. Olha o cavalo aí, põe no ar. O cavalo que aparece no vídeo é o Camaro, da raça Mangalarga Marchador. Estava na família do Silvio há seis meses, tempo suficiente para pegar amor no bicho, que era manso, viu? O cavalo adestrado, o cavalo deita, ela muda no cavalo deitado, o cavalo levanta com ela. É uma criação que parece que vira membro da família também, entendeu? O animal ficava nesse pasto em Carmo da Cachoeira. A filha do Silvio, a pequena Maria Carla, de apenas 11 anos, está muito abatida. Come mal, dorme mal, nem ânimo para ir à escola a garota tem. Foi um presente de aniversário. Eu vinha aqui quase todas as semanas. Aí eu vinha, brincava com ele, dava trato para ele, água. Aí eu andava nele, meu pai deixava ele deitar e eu subia nele. Aí era uma convivência como se fosse uma pessoa que fosse um parente para mim. Mas aí aconteceu isso e ficou me deixando abalada. É difícil, vamos ver o que vai acontecer, né? Acho que a gente postando aí, ajudando aí, tu sou SBT, que eu seis aqui para me ajudar, entendeu? Às vezes você se localiza esse cavalo, às vezes alguém vê esse cavalo na mão de outra pessoa, fala, você comprou esse cavalo? Ou esse cavalo é o que passou na alterose, esse cavalo é o que passou lá. Aí a pessoa vai falar, eu comprei um cavalo roubado. O Silvio acredita que o furto tenha acontecido na madrugada do dia 31 de maio para o dia 1º de junho. Isso porque ele veio à noite aqui na chácara e o animal estava lá no pasto se alimentando, como fazia todos os dias normalmente. Ainda de acordo com o Silvio, o suspeito teria aberto essa porteira aqui, que inclusive já está no chão, e pegado o sentido rumo à estrada. Não é descartado que mais pessoas estejam envolvidas nessa ação criminosa. E daí sim, tendo acesso à estrada, o suspeito ainda teria aberto essa porteira e fugido com o Camaro, sentido a rodovia Fernão Dias. Quando some, achou uma porteira aberta e achou tudo aberto e foi embora, tudo bem, mas atravessou a Fernão Dias, subiu esse pasto para aqui afora, com ferradura de três rampões, dois atrás e um na frente, não tem como. Você entendeu? Eu sei até onde ele foi, pegou o caminho sentido a São Bento Abade. Olha os rastros aí do cavalo subindo, o pasto do poncinho afora. O Silvio fez esse vídeo e publicou nas redes sociais, seguindo os rastros do animal. Subiu, entrou no pasto do poncinho, aqui o sinal aqui, ó. Sinal de ferradura, com três rampões. Ó, estou seguindo para ver, mas vai baixar esse cavalo, se Deus quiser. Fica um pouco nervoso, fica, não sei como é que chama isso, o que dá na gente. Se é emoção, se tem outro nome, é tristeza misturada com angú, eu não sei o que é isso, entendeu? Só que eu não tenho raiva de ninguém, não, eu não quero, o ladrão, eu não quero punir, não quero matar, não, eu quero que ele me entregue o cavalo, entendeu? Quem vai fazer alguma coisa deve ser a justiça, eu não, eu não sou ninguém para fazer nada com ele. Porque hoje tudo que você faz aqui, você paga aqui, então eu não quero fazer nada de ruim com ele, não. Eu quero a pena que ele me devolva esse cavalo. Entramos em contato com a polícia militar de Carmo da Cachoeira. Um boletim de ocorrência foi registrado e os militares ainda seguem no rastreamento. Cada dia você tem uma informação, mas aí eu estou cansado de andar, entendeu? Já andei muitos quilômetros por aí atrás desse cavalo, já a redondeza aqui, já coloquei nos Facebook, nos amigos meus, está tudo me ajudando, mas até agora não tem pista não. Era como um irmão para mim, ele conviveu comigo muito. Ele era o único cavalo, é o primeiro cavalo que eu já tive na vida minha. E é difícil, né? Olha, o Silvio, que é o pai dessa menina que está desesperado.